E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galerinha, vai ser aqui mais um vídeo de Roblox. Dessa vez estamos aqui no Plants vs Zombies Battlegrounds. É um Plants vs Zombies de tiro mesmo, né? PVP, em primeira ou terceira pessoa. Ele é do mesmo criador, se eu não me engano, né? Da mesma equipe do Plants vs Zombies Tycoons, desculpem. E ele é bem divertido. Então, o link tá na descrição pra quem quiser jogar. E vamos lá, galera. Vamos deixar aqui o like, caso você goste desse vídeo. Eu acho que a música tá muito alta, vou abaixar um pouquinho aqui. E vamos dar um play. Olha, a gente começa aqui. E ele sorteia o time, se eu não me engano, né? Porque até então eu não consegui escolher o time não, tá vendo? Vai sortear o time, tem bastante gente aqui no servidor. A maioria, inclusive, é guest. Cai no time das plantas. Temos duas plantas. Eu não cheguei a jogar ainda de Sunflower. Mas a gente precisa comprar os outros aqui com as monedas que a gente ganha ou com diamante, né? Por exemplo, se eu quiser comprar aqui, ó, a Cherry Bomb, ó. Preciso de 80 moedas ou 4 diamantes. Diamantes, você compra, se eu não me engano, com Robux. Aqui, ó, Shop. Não, não tá aparecendo aqui, não. Ah, que engraçado. Aqui com moeda também. Aqui é boost, né? Pra você melhorar suas plantas e tal. Onde que é, então? Eu não sei. Eu não lembro se ganha. Eu já cheguei a jogar um pouco, mas resetaram meus pontos aqui. Tanto que, a última vez que eu joguei, era pra gravar, só que tava bugado. E... tem uns status aqui, ó. Ah, tá. Ué. Ah, entendi. Estátua de cada planta. Entendi. É bacana. Ah, a última vez que eu joguei... É... Eu nem lembro dos status aqui. E tava bugado. Não tava conseguindo atirar nem nada. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui a Pichutor, que é a planta da ervilha aqui. Clique em spawn, você renascer, ó. Já nascemos aqui. Estamos contra os zumbis. Meu time tá ganhando ou tá perdendo? Não, o zumbi tá ali, ó. Meu time é vermelho, tá perdendo feio demais. Eu seleciono aqui no 1. Ó, tem um zumbi lá embaixo, ó. Vou tentar ajudar meus amigos aqui, galera. Ó, tem um zumbizão ali. Vem cá, zumbi. Aqui, ó. Vamos matar... Metei bala dele. Beleza? Quase matando, galera. Tem que apertar o R e eu esperar carregar aqui, né? Atira, atira. Boa, matei, galera. Matei. Tem mais um zumbi aqui, ó. Ai, matei mais um. Ótimo. É assim que funciona o minigame. Eu posso jogar em terceira pessoa também. Ele atira onde você estiver mirando. Então não precisa se preocupar de ficar virado pro cara, ó. Ai, vou morrer, vou morrer. Mata ali. Mata aqui, ó. Último tiro. Olha que safado. Boa, não vai fugir de mim não, amigo. Sai. Tem muito zumbi aqui, galera. Ferrou. Tem que ficar nessa câmera aqui. Que é mais fácil. Ai, apertei o R para recarregar. Minha vida tá muito baixa. Tô com 27 HP. Vai, mata os caras, mata os caras, mata os caras. Ai, meu Deus. Foge, galera. 21 HP. Isso aí, dá com o B. Quase que o Rick John morreu. Bom, é interessante demais, cara. Mas vamos lá. Ganhei... Ah, ganhei de... Ué, bugou aqui. Vamos pegar a Sunflower. Eu não cheguei a jogar com ela. É... Eu tinha jogado antes, como eu disse, só que resetaram. Acho que ela só dá... Sozinha mesmo. Ela é tipo o suporte, né? Ela cura. Ó, vamos achar aqui, ó. Ela atira também. Caraca, ela é bem forte, inclusive. Ah, o segundo que é a cura, ó. Healing. Caramba, ela é muito forte. Eu não sabia disso. Meu Deus, ela é muito forte, galera. Eu não sabia. Boa, matamos. Ó, tem a cura aqui, ó. Vem cá, amigo. Deixa eu curar. Tá vendo? Eu tô curando. Eu sou tipo o médico dela, ó. Eu aperto aqui e fico próximo a ela. Não precisa nem apertar mais nada, não. A gente cura. Bem interessante, né? Olha só ela aqui. Com a arminha na mão ali curando, ó. Encheu a vida. Beleza. Então, cara, muito boa aqui a planta, cara. O girassol, no caso. Ótimo. Gostei demais. Tem alguém, amigo? Dá um pezinho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ali em cima. Caramba, que safado ali, ó. Olha, eu vou morrer aqui, tô vendo. Eu acho que eu não consigo me curar, galera. Errou. Eu vou morrer. Mal gostei da... Do girassol. Caramba. Interessantíssimo. Eu acho que os pontos só ganham... É, os pontos só ganham quando acaba. Então, ó. Eles são com 159 pontos. Gente, com 16. É, esse aqui só dá pra curar os outros, galera. Não me cura. Vamos de novo pra cima dos zombies. Ah, interessante. Eu vou tentar subir ali, galera. O meu tiro, tipo, não vai... Opa! Ele tá se matando, impressão minha. Ah, não, não. Foi a... A plantinha ali de bazuca que matou ele. Vem cá, amigo. O dois. Vem, eu te curar. Vem cá. Aí, foi. Vamos subir junto. Aí, boa. Tamo conseguindo subir aqui na base dos inimigos, se eu não me engano. Já tá de bazuca, então... Ah, meu Deus. Corre. Tem um zumbi ali em cima de armadura ainda por cima. Mas tem que meter a cara aqui, ele vai me matar. Quer valer? Corre, corre. Alguém me ajuda. Ah, não. Não me ajuda, não. Quase eu caí tudo aqui. Vou dar suporte pra ela. Não, não foge, não. Eu tô aqui te curando, amiga. Tô te curando, você vai fugir. É sério mesmo que você vai fugir comigo te curando aqui? Aí, não, hein. E o cara deixou um monte de estrelas ninja ali. É, não vamos conseguir chegar ali não, galera. Mas ali acho que a gente consegue, ó. Descendo aqui. Atira no Gash. Boa, vamos derrubar ele. Vamos lá. É complicado. Ainda mais que meu time tá bem na desvantagem, o pessoal não tá sabendo jogar demais. Mas, galera. Eu também não sei se sabe jogar muito não. Mas, pessoal, ó. Vamos jogar mais um pouco aqui. Vou jogar de novo com a P-Shooter. Eu consigo comprar ele já. Vamos ver como é que ela é. Quanto que ela custa. Essa aqui custa 40, cara. 30, 40. Não tem dinheiro pra nenhum aqui. Eu tinha, eu tinha até o All Note aqui. Até parece. Eu comprei um. Como eu disse, eu tinha jogado um pouquinho antes mesmo de ficar bugado. Infelizmente, não deu. Ó, ela tá uma classe pra todos os rounds com a vida regular e velocidade. Ah, o girassol. Ele, tipo, é chamado pra curar qualquer planta que estiver ferida com o poder do sol. Mas ela ataca também. O ataque é bom. Eu gostei. Vou mais uma vez aqui agora de... De ervilha. Ah, meu Deus. O que é isso? Me atirando aí. Ah, tá me curando, ó. Cara. Muito da hora. Ó, tem um zumbi ali. Tem um aqui, ó. Ré pra nós aqui. Meu Deus, sério que eu errei tudo? Não, não, não. Não é possível, não. Mata. Matei. Pegar arma? Não dá pra pegar arma. Podia dar, né? Quem dera. Quem dera, cara. Peguei mais duas pontinhas ali. E vamos lá. Quase acabando o tempo. Tentar subir aqui, ó. Tentar subir aqui também. Daqui de cima... Cadê os caras? Daqui eu consigo enxergar todo mundo. Ou quase todo mundo. Ali em cima tem muitos zumbis, ó. Tem um no balão, inclusive. Podia dar pra furar o balão dele, né? Estourar o balão. Mas não dá, não. Vai, vai. Vai, plantinha. Sai daí de perto. Vou te ajudar. Matei. Caramba. Mentira que ele correu. Opa, matei. Atirei na perna dele. Vocês viram, galera? Carrega. Ah, mentira. Aqui tá com a armadura, né, cara? Caramba. É muito frenético. O maior cara do balão me matou. Eu vou jogar isso aqui mais em off, né? Caso vocês queiram mais vídeos. Pra pegar mais... É... Mais... É... Como é que fala? Personagem novo. E eu quero esperar acabar esse round aqui. Por quê? Porque eu quero ver se eu consigo no próximo mapa aqui nascer de zumbi. Pra vocês verem como é que é o zumbi. É basicamente a mesma coisa, mas bem legal. E não mostra quanto que eu matei aqui, não, né? Não tá mostrando. Ah, o MVP foi Yasukiru e o Rick John. O Rick John é zumbi, né? E o outro é do meu time. Entendi. Já entendi agora. Beleza, acabou aqui. Não sei se eu vou ganhar ponto. Tá mostrando embaixo. Mas mudou um pouquinho, cara. Eu joguei isso aqui há muito tempo. Antes, inclusive, do Tycoon. E parece que mudou um pouquinho de coisa aqui. Bom, beleza. Aqui tem os zumbizinhos, olha lá. Tá vendo? Até são os mesmos do Tycoon. Vamos lá, o cara usou. Beleza, vai começar mais um. Agora... Ah, agora vai calcular. Beleza, isso mesmo. Então, no final que calcula. Eu cheguei a evoluir. Boa. Mas na minha classe eu não evoluí. Ganhei o tanto de dano que eu dei. Matei 7 e morri 7. Ótimo. Tá bom. E ganhei 27 moedas, galera. Hum, já consigo. 27 ou 20? Acho que 20 mais 7 de bônus, né? Cada kill eu acho que dá 1. É isso? Não lembro. Vai escolher os mapas. Vamos no Candy Land, Que é um mapa novo. Então, acho que o pessoal vai querer tudo no Candy Land. Inclusive, tá tendo o nome do minigame aí. Candy Land. Alguma coisa. E... Você não tá aqui com o brotherzinho? Deixa ele sozinho, não. Coitado. E vamos lá. Começar. Mais uma partidinha. E... Essa daqui. Deixa eu ver. Objetivo. Esse aqui eu tenho que... Ah, tá. Esse aqui eu tenho que coletar. Alguma coisa. Collect e... Eu tenho que coletar os doces, né? Se não me engano. Beleza. Esse aqui eu já joguei, já. Ai, de zumbi, galera. Boa. Eu vou de zumbi normal. Flag zumbi. Eu não sei. Vamos ver aqui. Eu não lembro que flag zumbi. Zumbi... Tá. Achei a mesma coisa, né? Esse aqui ele cura. Tá. Então eu vou jogar um pouquinho com cada um. Vou dar um spawn aqui. Beleza. Isso aqui é pra curar. Tô minha arminha aqui na minha mão, ó. Bacana. Uma da hora. E realmente, ó. Você vai ver que aqui, ó. Tem que pegar doce. E a gente tem que depositar ali. A gente tá escrito drop it. Drop off, no caso, né? Vamos lá. Vamos lá. Passar aqui pela cortina de... Barro. E os dois vão estar espalhados pelo mapa. Cuidado. Vamos subindo aqui com cautela. Tem que dropar lá na frente, ó. Ó, tem um doce ali já. Ó. Os caras pegaram os doces já. Sai e volta aqui, planta. Cadê os nossos doces? Aqui, achei um. Achei um. Vou pegar, ó. Peguei um doce. Você pode acumular mais. Ali é a planta, ó. Mata esse rapaz aí. Essa plantinha aí, ó. Cabeçuda. Pega esse cabeçuda. Pô, eles vão ficar guardando o caixão ali mesmo? Sério, ó. Será que eles vão ficar guardando o caixão ali? Se eu não me engano, todo mundo tem que dropar ali. Ah, esse aqui é do meu time. Eu surpreendi eles aqui por cima, ó. Mata, 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 mata. Não matei. O zumbi pelo menos mostra a mão, né? Agora eu mato. Ah, rapaziada. Vamos aqui, vamos depositar. Não, ué. O meu não é aqui, então. Rapaz. É sim, tá mandando eu dropar ali. Aí, quando eu joguei esse mapa, eu joguei de... De planta também. Boa. Carrega. Vai fugir, não. Vai fugir de mim, não. Ou não é que ela fugiu? Mata, mata isso. Vou dar assistência. Olha isso, não buguei, não. Cara, ele não quer dropar o doce. Ah, consegui. É porque eles fizeram até uma barreira louca aqui. Impedindo, mas vou morrer. Boa. Aê, eu fui o único que entregou, tá vendo? Vou sair daqui porque eu quero pegar mais. Me mata, não. Tem que ter um curandeiro aqui do meu time. Ah, tem mais um doce ali embaixo, ó. Sai, 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 sai. Ah, vou morrer. Vou morrer. Nossa, o cara foi esperto, olha lá. Morri. Vou ter que pegar o curandeiro, né? Tem ninguém jogando de curandeiro aqui, galera. Vamos lá. Pegar aqui o zumbi. Ah, posso comprar um zumbi também, né? Vamos ver se eu pego aqui algum da hora. O da porta ainda mais defesa, né? Pode ver aqui, ó. E bloqueei alguns projetos com o escudo. A velocidade dele é baixa. Muito baixa, comparar a sua primeira aqui, ó. Só dois de diferença. E a vida dele é mais alta também. Só que não mostra o ataque. Ele custa 30. Eu não vou pegar ele, não. Vou pegar o curandeiro aqui. Vou juntar dinheiro pra comprar uns melhoreszinhos aqui. Pra gravar um próximo vídeo caso, né? Já disse, vocês queiram. Olha que da hora aqui. O zumbi com a bandeirinha. É o mesmo esquema da planta lá do girassol. Você tem ataque aqui, ó. E o segundo aqui é a cura. Ele vai tirar aquela arminha na mão. No caso aqui, acho que é a bandeira, né? É isso mesmo. A bandeira, ó. E ele cura com a bandeira. E aqui o nosso objetivo. Eu já achei um doce aqui já. Ótimo. Então já vou pegar ele. E já vou seguir lá pro objetivo. Que é depositar. O time deles tá bem mais forte, cara. Duas vezes eu caí num time mais fraco. Mas aqui tá com dois doces. Quase me travou ali, amigo. Aqui mais um doce. Beleza. Beleza, beleza, campeão. Eu tô indo com a bandeira na mão porque eu quero ver se eu curo alguém, ó. Tipo, aquele cara ali precisa de cura? Não, né? Precisa sim. Vem cá, amigo. Vamos lá. Deposita lá, deposita lá. Isso, deposita. Deposita, eu vou te curar. Vai, amigo. Deposita. Ele não quer depositar. Eu tô morrendo por causa dele. Ah, é? Vai ficar matando meu amigo aí? Aí, eu vou morrer. Vou morrer. E aqui não dá pra pular direto, não, galera. Tem tipo um delayzinho pra pular. Olha o cara safado escondendo atrás do negocinho ali. Vocês viram? Caramba. Boa. Mata eles. Mata aqui, ó. É difícil acertar. Ah, não. Acabou na hora, cara. É, tipo, meu time tá achando que quer mais de matar, galera. Porque pode ver... Que tem quase ninguém aqui tentando entregar. E eu tô aqui... Porque, tipo, se eu invadir ele, eu vou morrer, né? Mas cadê meu time ajudando aqui? Ai, 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 ai. Tenso, hein? Tenso, hein? Mas cadê de mim, não. Vou morrer, mas eu te mato. Morri. Caramba, cara. Caramba. Cadê meu time? Meu time tem a mesma quantidade de gente. Sei lá. Ou até um pouquinho menos, não sei. Mas não tá vindo ajudar, galera. Tá complicado, hein? Vou jogar com a cura de novo, né? Porque precisa. Eu geralmente gosto de jogar pelo time, né? Não gosto de jogar, tipo... Pra ser o melhorzão, assim, não. Mas tá complicado aqui. O pessoal não está ajudando, não está colaborando. A gente dá pra jogar granada aqui, né? Mas não dá. E vamos lá. Ah, tá. Eu tive esse lugar errado naquela hora. Vou comprar aqui, ó. Diamante, Robux. Lembrei. Beleza? É aqui que você compra. Eu não vou comprar. Mas quem quiser, tá ali. Tem um tempo de espera pra pular. Tô segurando espaço pra vocês verem, ó. Tipo, um, dois. Um, dois. Uns dois segundos de espera pra você pular de novo. Beleza? Opa. Tem uma planta ali, ó. Cara, tá muito complicado. Tem até um zumbi mais forte no meu time aqui. Mas olha só, galera. Os caras entregaram 35 mil dois. E um deles foi... Foi eu que entreguei. Boa. Boa. Não, 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 não. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Tô entregando, tô entregando. Tô entregando, meu. Mata não, mata não. Ah! Eles cancelaram. Ah, cara. Faltando um pouquinho. Que sacanagem, amigos. Mas tá quase acabando. E... Bom, meu time não vai ganhar, pessoal. Então, o que me resta é encerrar esse vídeo por aqui depois dessa derrota vergonhosa. Vou jogar até com o zumbi normal aqui. E como eu disse, né? Se quiserem mais vídeos deste minigame, que é bem legalzinho, bem divertido, comenta aí. E deixa o seu like fabuloso, que aí em breve eu gravo mais. Eu sei que muito vídeo fala, vocês querem que eu continue, mas eu preciso ter uma noção do jogo que vocês querem que eu continue. Por isso que eu pergunto na maioria. Porque não adianta eu gravar e não pergunto isso. Aí vocês, sei lá, não gostaram tanto, não querem que eu continue. Eu deram o like porque gostou, mas não querem que eu continue. Como é que eu vou saber que vocês querem mais ou não? Entenderam? Por isso que é bom sempre perguntar, né? Perguntar não machuca, não ofende. Então, não custa nada. Ah, vamos acabar de ajudar aqui um pouquinho, galera. Agora que os zumbis começaram a chegar mais aqui, ó. Pega ali, ó. Atirar de longe é bem complicado com um zumbi normal, né? Eu tô com algum doce? Não. Nossa, aquele zumbi ali do imã, ele é bem forte. Zumbi. Desculpem, aquela planta ali. Olha só os caras onde é que deixaram as coisinhas. Safados. Em cima do doce ali, ó. Pra ninguém fugir. É, não tá escondendo ali em cima. Aqui embaixo isso é impossível, ó. Inclusive aquilo ali são as minas dele, né? Boa, vou matar ele. Vai não camuflar, não. Cara, ele bota essas minas e ainda consegue atirar. Eu não matei ainda. Mentira. Bet, era. Ah, não. Não. Não vai fugir de mim, não. Não vai fugir de mim, não. Não vai fugir de mim. Cara, você tem um tiro nele. Mentira, né? Mata ele, gente. Caraca, meu time. Galera, não. Depois dessa aqui eu vou ter que sair, porque meu time... Meu time dá moral. Deixa eu agora triste demais. Eu não vou matar ele. Eu vou morrer ainda pra ele. Quer ver? Cara, eu não matei. Depois dessa aqui com meu time dando um ótimo trabalho na equipe, galera. Eu encerro esse vídeo. Um abraço a vocês e até mais. Falou!